Oi, amor! Vamos tirar a Sissi? Ah, convence! Você tá bonitão hoje. Oi, vovô. Oi, vovô. Minha vovô. Titi, vovô. Titi, vovô, Arinei. Titi, vovô, Arinei. As pernas. Eee... Eee... Lele... Eee... Lele... Eee... Lele... Eee... Lelezão. Teu! Ah! Ah! Teu! Cadê o nenê? Nenê! Cadê o nenê Teu? Pssiu! 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 Pensa, né? Ah! Angu, bem! Olha, Angu! Pssiu! 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 Pensa, não é! Está gravando o meu vídeo? Pssiu! 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 Oi, cadê o príncipe? Cadê o príncipe?